Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dub, estamos aqui com um monte de brinquedinho muito bom, estamos na meia milha full power, mais um vídeo aqui que a gente vai fazer aqui na full power, e é o seguinte, se você quer ganhar esse Jetta PSI que tá aparecendo aí pra você rapaziada, vai nesse Instagram que tá marcado, tem o link na descrição, a gente vai sortear o Jetta de graça. E hoje rapaziada, a gente vai gravar um negócio diferente, como tem muita corrida, a gente vai gravar 10 corridas pra você, você vai pegar aí no seu celular, anotação, sei lá, e vai anotar qual carro você acha que vai ganhar, por exemplo, aqui nós temos esse maravilhoso Audi S3, aqui temos um Jetta GLI da versão nova, o que você vai fazer? Você vai lá, quando os caras forem largar, você anota, meu, acho que o Jetta GLI vai ganhar a Dub, anotou, se ganhou, você conta um ponto pra você, na próxima corrida, seja igual, mostra aqui ó, um Mustang contra a RS6, você vai lá e anota, acho que o Mustang vai ganhar, ganhou, ponto pra você. E no final, você comenta lá embaixo, quantos pontos você fez de 0 a 10, fechou? É isso aí, metinha de mil likes, dá aquele tempinho que eu tô falando, só deixar o like, é de graça, e cara, me ajuda de verdade. Agora bora pra pista ver os roms. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, vai começar mais uma passagem, hein? E aí, ó, Estado Islâmico, Maréa, Passos Alemanha, 7 a 1, BM, hein? Quem é que vai levar isso aí, hein? Apontou aí. Pronto, finalmente um carro esportivo aí ó. Ah, tá. Vou pro TSI, fica a dica em Torque One aí, tá envolvido no assunto que temos aqui. É um carrinho qualquer. Aí ó, a galera vai à loucura aí ó. Enquanto arواia ó delícia, beleza! É oh! É... Foi! É... Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, galera, não tinha muito o que apostar nessa daí, né, porra? A massacidade toda preparada E já um Jetta... Mais ou menos! É, velho, ponto grátis, né? Fazer o quê? A vida segue O que é que eu reneguei, já? Não sei Quem leva, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Já tá chegando aí O Jetta e o Jet Nossa, que piada boa É galera, esse foi o Meio à Milha Da Full Power de agora, amanhã vai ter mais Então já não deixa de se inscrever em nossas redes sociais Nossos patrocinadores, explode o dedo E dá aí no like, beleza? E comenta aí qual foi o carro que você Mais gostou e qual foi a sua pontuação Beleza? Valeu galera, tamo junto É nóis